. 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 O vento de 9.5m Na rototória BEG 4 Na rototória BEG 4 saída em Avenida Presidente Kennedy O vento de 9.5m Na rototória BEG 4 saída em Avenida Presidente Kennedy A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . Vire à esquerda em 1 papel O papel do chão 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 É um crime É um crime Não é um crime Um abraço para todos que já estão no clube Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço e um abraço. Tem um abraço que dá uma montagem, mas tem um abraço que dá uma montagem, mas tem um abraço que dá uma montagem, pois é. O negro joga 10, 21 centavos e essas casas sobrem. Vire à esquerda em rua São Caetano, em seguida vire à direita em rua Esponja de Cairu. Fez a boa função de hoje, cara? Sim. Em 400 metros, vire à esquerda em rua Padre Capitano. Vire à esquerda em rua São Caetano. Shopping. Shopping. Em 300 metros, vire à esquerda.